A gente voltou a adicionar Petro nas carteiras. Por quê? A gente sabia que tinha risco? Sabia. Só que dos grandes bancos, dos incumbentes, a gente prefere Itaú e Banco do Brasil. Existe um grande debate em Bradesco já há muito tempo. E Nubank também, dado o sucesso que o Nubank tem tido. Vocês têm PetroRio? PetroRio caiu bastante, né? Saiu lá dos 50 e está hoje perto dos 40. Por que você acha que aconteceu toda essa queda aí? Os riscos que a gente vê no Brasil são muito mais do ponto de vista macro do que micro. Porque do ponto de vista micro, as empresas estão melhorando seus resultados. A gente viu vários trimestres ruins no ano passado. E esse foi o primeiro trimestre que a gente viu algum sinal já de melhora. Enfim, a gente teve um crescimento de EBITDA de quase 10%. A gente teve uma média de empresas batendo expectativas de lucro de mais de 40%. E na média, batendo expectativa de lucro em 4, 5% acima do esperado. Então, pô, já foi uma temporada boa. Não foi tão boa quanto a temporada americana, né? Onde lá você vê 80% das empresas batendo expectativa, com 10% de surpresa. Enfim, resultados muito fortes lá. Aqui já foi um primeiro sinal de, pô, talvez você tenha um ponto de inflexão aqui nos fundamentos e os resultados estão começando a melhorar. Mas, de fato, no agregado, né? Sempre tem empresas que reportaram resultados ruins, etc. Mas, no agregado, esse primeiro tri, ele veio bom. E a gente tem visto o mercado revisar expectativas de lucro para o ano para cima, né? O que é bom. Então, enquanto a Weibovespa tem caído, o preço das ações tem caído, isso não necessariamente é verdade para as expectativas de lucro, né? O que significa o quê? Que o índice está ficando cada vez mais barato. A gente estava um pouco acima de 8 vezes lucro há pouco tempo atrás, agora a gente já está mais próximo de 7, né? Porque você tem um efeito do numerador aí, cair, o preço cair, e o lucro está estável ou até subindo, né? A expectativa de lucro. Então, isso é uma notícia boa, de fato. E, olhando só, até acabei não fazendo o gancho antes, mas vocês, na hora de escolher as empresas ali, vocês acham que tem algum setor que está mais vulnerável a essas mudanças tributárias, né? Você falou do setor de frigoríficos, né? Que eventualmente pode ser taxado. Tem algum outro setor que você acha que está mais frágil nesse sentido? Ano passado, a gente viu o setor de varejo apanhando em várias frentes, né? Então, você teve a questão do fim da subvenção do ICMS, que muitos varejistas usavam. Você não teve a taxação das plataformas chinesas até agora. Enfim, tiveram vários impactos negativos. Agora, parece que a coisa está começando a melhorar, né? Até que, enfim, o Senado aprovou a taxação das plataformas chinesas, que, do ponto de vista de equidade tributária, faz muito sentido, né? Porque, enfim, se você produz aqui no Brasil, você paga N impostos, mas você importar, você não paga, não faz sentido, né? Você deveria, pelo menos, uma equalização do que é pago aqui, quem gera emprego e tem um varejo aqui, versus quem importa de fora, né? Então, enfim, só que tem um custo político isso, né? Obviamente, por isso que não tinha sido aprovado até agora. Então, o varejo, parece que as coisas estão começando a melhorar. Um setor que é sempre muito óbvio, né? Que o governo sempre olha para potencialmente aumentar impostos, é o setor de bebidas, cigarros, né? Que é os impostos do pecado, né? Que é chamado. E acho que tem discussões, sempre tem discussões nessa linha. E o setor de bancos, né? O setor de bancos, pelo fato dos bancos gerarem muito lucro, isso aparecer no jornal, os lucros dos bancos, etc., o setor de bancos é sempre um alvo muito fácil, entre aspas, para o Congresso e para Brasília quando se trata de aumento de impostos. Só que o interessante é que os bancos, eles são muito claros, né? Toda vez, por exemplo, ano passado foi muito claro isso. Os bancos disseram, olha, você pode até tirar o benefício do juros sobre capital próprio. Só que se isso acontecer, o crédito vai ficar mais caro no Brasil. Aí você vê, na hora, o governo volta atrás. Então, esse tema do custo do crédito no Brasil e a disponibilidade do crédito, ele é um tema muito sensível para o governo, né? Por isso que os bancos, até agora, estão passando meio ilesos, porque eles deixam muito claro, pode tributar, não tem problema, mas vai ser repassado. Vai repassar por um outro ponto. É isso. Então, acho que existe esse debate, né, já acontecendo, entendendo que essas medidas que estão sendo anunciadas, né, no varejo, agora no setor agro, frigoríficos, etc., se isso não pode ter um impacto na inflação, e você começar a ter um repique de inflação por conta disso, né? De aumento do imposto, os players têm que repassar para a inflação, e isso acaba pesando inflação de alimentos, enfim. Isso acaba tendo um efeito negativo no fim do dia, né? Esse debate está muito vivo hoje em dia. Mas eu diria que, assim, o governo vai ter que olhar para meio que todas as frentes possíveis, provavelmente, como eu falei, debate em dividendos, juros sobre capital próprio, tudo isso vai ter que voltar em algum momento, porque o delta e o número que o governo precisa de receita adicional é relevante. Já que a gente está falando de bancos, né? Vocês têm algumas preferências dentro do setor? Eu queria que você comentasse quais são as preferências aí dentro do setor. Dos grandes bancos, dos incumbentes, a gente prefere Itaú e Banco do Brasil. Existe um grande debate em Bradesco já há muito tempo, e Nubank também, dado o sucesso que o Nubank tem tido. Mas a gente tem neutro nas duas ações. Nubank, muito por conta de valuation, que a gente acha a execução excelente, mas, enfim, negocia seis vezes book, seis vezes patrimônio líquido. Um papel extremamente caro que tudo precisa dar certo para que você tenha... É isso, justifica esse nível de valuation. Bradesco é o oposto, né? Quando você olha, parece super barato, né? Negociando, se eu não me engano, a 0,8 vezes patrimônio líquido, ou seja, 20% de desconto, o que atrai muita gente, mas a gente acha que o turnaround ali, a limpeza de carteira, enfim, e para o banco voltar a ter um nível de retorno acima do custo de capital, vai demorar, né? A gente acha que é um turnaround que demora, né? Não é algo que o banco consegue fazer um ou dois trimestres. Tanto é que todo trimestre o mercado tenta se animar com o Bradesco, aí vem o resultado fraco e a ação despenca, né? Então, isso foi a verdade nos últimos, acho que, três ou quatro trimestres. que o mercado fala, agora vai, né? Agora é a hora da virada e a gente acha cedo. Então, a gente gosta mais da execução em Itaú, que, enfim, continua reportando resultados super fortes, e Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um debate no agro, o agro, de fato, está tendo um ano pior, tanto pelas questões do Rio Grande do Sul quanto a seca que a gente teve no Mato Grosso, no começo do ano. só que a gente acredita que o Banco do Brasil é o último da fila que o agricultor deixa de pagar, né? E, além disso, a maior parte dos créditos agrícolas do Banco do Brasil são segurados, né? Você tem seguro climático, né? Nos créditos. Então, enfim, isso pode, talvez, pegar mais as empresas de seguridade do que o próprio Banco do Brasil. E, pelo guidance do Banco do Brasil, eles devem ser um dos bancos que, de novo, mais crescem carteira no ano. Então, os bancos estão dando indicação aí que vão crescer carteira de crédito dois dígitos quase, né? Acho que o Itaú estava em oito, o Banco do Brasil estava em 12% de crescimento de carteira, que é muito bom. Assim, isso significa que o lucro do Banco do Brasil vai continuar crescendo forte e é um papel que está negociando, a última vez que eu olhei, estava negociando a 50% de desconto em relação a Itaú e Bradesco. É, assim, parece exagerado, né? A gente sabe dos riscos, enfim, estatal, risco de interferência do governo, etc., mas, historicamente, se você pegar um histórico muito longo, o Bebas negocia 25% de desconto, 20,25, e está negociando ao dobro do desconto hoje, com um nível de retorno super alto. Mais alto do que era antigamente. É isso, acho que ano passado teve alguns trimestres que o Banco do Brasil teve o maior lucro, né, do setor, não sei se ainda é verdade, mas, enfim, para alguns trimestres isso foi verdade, com o maior nível de ROI, né, o maior nível de retorno sobre o patrimônio líquido, e negociando com o múltiplo mais baixo, né, o que faz com que o dividend yield, também, quando você olha o dividendo, 10%, né, então a gente gosta bastante dessa combinação, tem essa questão do agro no curto prazo, mas que a gente acha que está bastante sanada, assim, então são as nossas duas preferências dentro do setor dos incumbentes. Aí dos neobanks ou do setor, né, das empresas menores, fintechs, etc., a gente gosta bastante de Banco Inter, que, enfim, dá para fazer algum paralelo com a história de Nubank, mas, obviamente, é um banco muito mais conservador que o Nubank, principalmente na parte de crédito, então os números de crescimento de carteira, de retorno, não são tão bons quanto o Nubank, mas também negocia uma fração do múltiplo, né, do Nubank, e é um papel que tem ido super bem, e também BR Partners, né, BR Partners, enfim, é um papel com menos liquidez, mas eles são muito bons em dívida, M&A, e muita gente pensa que, bom, com o mercado de equity fechado, né, sem IPOs, etc, se isso não seria negativo para o BR Partners, a gente acha o contrário, como eles são muito fortes em M&A e dívida, e reestruturação, e coisas do tipo, eles conseguem ir bem nesse cenário que o mercado de bolsa, de equity, está fechado para novas emissões, né, então é um papel que a gente tem também na carteira de small caps. Mas tem uma, a gente falou de estatal, tem uma volta na sua carteira, na carteira de vocês que é mais polêmica, acabaram de incluir Petro de novo na carteira, né, qual que é o racional por trás, né, por que investir em Petro agora? A Petro, a gente tinha colocado de volta nas cartas, a gente tirou na época das eleições, conta de toda a vó, né, de eleição, enfim, de fato, o papel caiu bastante, né, da eleição até janeiro, a gente tirou por ali nas eleições e se eu não me engano março, abril do ano passado a gente voltou a adicionar a Petro nas carteiras. Por quê? A gente sabia que tinha risco? Sabia. Só que o papel estava tão barato que a gente achava que mais do que precificava qualquer risco possível e que qualquer mudança que o governo tentasse fazer na Petro ia ser difícil de implementar rapidamente, né, não ia ser algo tão trivial porque a governança da companhia está muito mais forte, você tem a lei das estatais, enfim, você teve processos nos Estados Unidos, então todo mundo que senta na cadeira da Petro, enfim, ou de qualquer estatal, pensa muito do que ele pode ter na física, né, de processos e coisas do tipo. Então, a gente voltou a adicionar a Petro lá no começo do ano passado porque a gente fez uma conta e viu que a Petro estava mais barata que a Gazprom, que é a petroleira russa que, pô, hoje você nem consegue treidar esse papel, né, conta das sanções, mas a Petro estava, assim, com mais de 30% de dividendo projetado com, se eu não me engano, estava negociando lá atrás a duas vezes lucro, alguma coisa assim. E aí o papel deu uma porrada no passado, né, acho que subiu 80%, 90% no ano. No final do ano, o nível de múltiplo ainda era barato, mas não tão barato quanto no começo do ano, então ela já estava mais próxima das europeias, né, em nível de valuation, e com uma discussão aí de dividendos, uma discussão, né, assim, vamos reter dividendos, etc., mais preocupante. Então a gente falou, pô, vamos tirar a Petro das carteiras, a gente tirou no fim do ano, na virada do ano, e não teve Petro até agora, né. De fato, algumas horas a gente pareceu a decisão muito acertada, né, quando de fato eles retiveram os dividendos e o papel despencou, depois o papel voltou tudo com a notícia de que iam pagar os dividendos em algum momento, e aí recentemente voltou a cair bastante com a troca de CEO, né, do Jean Paul Prats para Magda Chambrian. E aí a gente decidiu voltar a ter Petro nas carteiras. Por quê? São dois motivos principais. Primeiro, é que a gente quis aumentar a exposição a commodities nas carteiras. Por quê? Porque a gente está num cenário de bolsa mais desafiador, a gente quer ter papéis mais defensivos na carteira, então a gente quis aumentar a exposição a commodities. Então na carteira Top 10, por exemplo, a gente só tinha Priu e Gerdau, então a gente estava under em commodities na carteira e estava muito over nos setores domésticos. E como o cenário migrou para o cenário de juros altos por mais tempo, não fazia sentido, né, então a gente voltou, a gente quis adicionar um papel de commodities de novo para ter aí pelo menos 3 dos 10 papéis sendo de commodities. Então tem uma visão de portfólio aqui, né, de realocação, readequação setorial. A gente já não tinha vale há bastante tempo nas carteiras, então estava sem Petro, sem vale. E o outro motivo é que historicamente as trocas de CEO na Petro são excelentes buying opportunities no papel, né, historicamente o mercado sempre panica e o CEO que entra lá a cadeira sempre pesa no sentido de que nenhuma pessoa vai chegar lá e mudar tudo da noite para o dia. Você tem um board, você tem uma governança muito forte, você tem uma equipe de gestão na Petro extremamente capacitada e muito boa. Então, assim, as coisas não mudam tão rápido quanto o mercado acredita que possa mudar. A gente vê que a governança é muito mais forte. Então, a gente vai monitorar de perto, obviamente, dois temas principais. Um, política de preço da Petrobras, então se a Petrobras muda ou não essa política de preço e como isso vai se dar, porque se o Brasil passa a ter um desconto muito grande dos preços de combustível aqui no Brasil domésticos com a paridade de importação, o que acontece é que você acaba tendo falta de combustível, porque a Petro hoje não tem mais o monopólio do setor de refino. E aí, os importadores independentes, eles passam a não importar mais e aí você, a Petro vai ter que passar a importar combustível com perdas, com desconto, ou seja, você importa pelo preço de mercado, vende a um preço mais baixo, que foi o que aconteceu no passado e a Petro acaba tendo um prejuízo muito grande. Não é o que a gente está vendo, não está acontecendo, mas é algo que a gente vai monitorar que esse é o risco que o mercado presta atenção. E o outro risco é a política de investimento, se a Petro começa a fazer investimentos que tem um retorno mais duvidável, duvidoso, é, 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 refinaria na Colômbia, na Venezuela. Mesmo dentro do Brasil, né, as refinarias que a gente, né, tentou construir aqui, enfim, Abreu e Lima, Comperge, acabaram saindo muito mais caro do que esperado e, e estão produzindo nada ou muito menos do que era esperado. Então, é, enfim, acho que tem que, a gente tem que monitorar também essa questão do investimento, mas mesmo no investimento, não é algo que você consegue mudar tão rapidamente, né, você tem todo um trâmite, né, de aprovações da companhia, do board, etc. Então, de fato, são os dois temas principais que o mercado olha de perto, né, a política de preço e a política de investimento. Tem o terceiro, óbvio, que é a questão dos dividendos, né, então, a Petro vai pagar só o dividendo ordinário, vai reter qualquer caixa excedente ou não, vai pagar o dividendo extraordinário, porque o que a gente sabe é que, a Petro gera muito caixa. E o dividendo, ele é uma excelente receita para o governo, né, pô, a gente acabou de falar que o governo está com um problema enorme de falta de receita. Na verdade, para o governo é ótimo o dividendo. Exato. Exatamente. Devia usar a Petro, o Banco do Brasil, tudo isso para distribuir o máximo de dividendos possível. Exatamente. Que loucura, né? Vocês têm ainda a posição em PetroRio? Ainda não. Agora, eu vi o Prio, né, eu falo PetroRio, parece que a gente velha, né, fala vale do rio, é o custoso, pactual, né, mas vocês têm PetroRio, PetroRio caiu bastante, né, saiu lá dos 50 e está hoje perto aí dos 40, né, o que você acha que aconteceu toda essa queda aí? Também teve um pouco de atraso em questão do Ibama, né, mas hoje está bem barato, né, me parece. Está bem barato. Acho que teve a questão do preço do petróleo, né, óbvio, o petróleo, enfim, caindo bastante aí recentemente, então, como a empresa é só exposta a petróleo, não tem nada dessas discussões de refino, etc, isso acabou pesando no setor como um todo, mas também o atraso no licenciamento ali de Wargo é o grande risco que o mercado vê, porque se começa a atrasar demais, parece que eles perdem a janela ali, né, do navio que eles tinham contratado, e aí você tem um atraso de mais de um ano, né, para que essa expansão ali seja feita, então, assim, é para monitorar, mas de fato o Ibama não deu nenhum sinal de que a greve lá vai acabar tão cedo, né, então, acho que esse é o principal problema da tese. Pensando por outro lado, né, quando tudo isso se resolver, putz, é um papel que está extremamente barato e que tem muito potencial de crescimento com os ativos atuais, né, a gente vê a Pril potencialmente crescendo de 100 mil barris dia para 150 mil barris, então você tem 50% de crescimento potencial nos ativos atuais, fora o que eles podem fazer de investimento em novos postos, novos ativos no futuro e uma geração de caixa projetada de mais de 20% do valor de mercado, né, então você está falando, pô, a empresa vai gerar muito caixa, né, e aí o que eles vão fazer com esse caixa, né, vai distribuir em dividendo, fazer recompra, ou fazer M&A, né, de novos postos, etc. Então, a gente gosta bastante, assim, acho que é uma tese bem interessante, mas que no curto prazo está sofrendo por conta desses atrasos, né.